Tô na balada, tô com a mulherada Tô comendo água, tô tomando todas e você não tá com nada Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, eu vou me divertir Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, eu vou me divertir Olha que tô na balada, tô com a mulherada Tô tomando todas e você não tá com nada Tô na balada, tô comendo água Tô comando todas e você não tá com nada O whisky tá na mesa, o som já tá tocando Depois da meia-noite, todo mundo se beijando O whisky tá na mesa, o som já tá tocando Depois da meia-noite, tá todo mundo se beijando Tô na balada, tô com a mulherada Tô tomando todas e você não tá com nada Tô na balada, tô comendo água Tô tomando todas e você não tá com nada Forró balançado O som que balança, galera Olha que tô na balada, tô com a mulherada Tô tomando todas e você não tá com nada Tô na balada, tô comendo água Tô tomando todas e você não tá com nada Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, eu vou me divertir Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber, eu vou me divertir Olha que tô na balada, tô com a mulherada Tô tomando todas e você não tá com nada Tô na balada, tô comendo água Tô tomando todas e você não tá com nada O whisky tá na mesa, o som já tá tocando Depois da meia-noite, tá todo mundo se beijando O whisky tá na mesa, o som já tá tocando Depois da meia-noite Tá todo mundo se beijando Tô na balada, tô com a mulherada Tô tomando todas e você não tá com nada Tô na balada, tô comendo água Tô moendo todas e você não tá com nada Eita negócio bom Esse é o forró balançado O forró que balança galera Vamos dançar Essa menina tem um jeito sensual Começa a festa, me tirou para dançar Beijo gostoso, eu nunca vi coisa igual É nova dança, diz que vai me ensinar Joga pra um lado e pro outro E vai pra frente e vai pra trás E agora cola aí o meu corpo assim Mexe gostoso, é assim que se faz Chama na catraca Chama na catraca e vem e vai Chama na catraca Chama na catraca e é bom demais É disso, chama na catraca Chama na catraca e vem e vai Chama na catraca Chama na catraca e é bom demais O forró balançado O som que balança galera E essa eu quero ver todo mundo fazendo a corofia com a gente Veja só, mas que beleza A mulherada entrou na dança Arrasta o pé e bate coxa Todo mundo se balança Joga aí pra um lado e pro outro E vai pra frente e vai pra trás E agora cola aí o meu corpo assim Mexe gostoso, é assim que se faz Chama na catraca Chama na catraca e vem e vai Chama na catraca Chama na catraca é bom demais É disso, chama na catraca Chama na catraca e vem e vai Chama na catraca Chama na catraca é bom demais Chama na catraca Chama na catraca e vem e vai Chama na catraca Chama na catraca é bom demais E esse assim já é estourado em todo o Brasil Eita forra balançado Vamos dançar Balançado tá chegando Essa galera é bam 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 Quero ver as novinhas na posição da rã Balançado tá tocando Essa galera é bam 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 Quero ver as gatinhas na posição da rã É forra balançado Balançado tá chegando Essa galera é bam 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 Quero ver as novinhas na posição da rã Balançado tá tocando Essa galera é bam 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 Quero ver as novinhas na posição da rã Todo dia, toda hora Vive ligando pra mim Amor, eu quero Eu hoje tô afim Venha fazer a posição Não diga que eu sou ruim Fazer a noite toda Se depender de mim Balançado tá tocando Venha sentir a pressão Quero ver vocês fazendo A nova posição As novinhas tão sabendo O comentário é geral Forró balançado Um forró que é moral Quando ela tá no carro Toca a posição da rã A rã, a rã, a rã, a rã, a rã E debaixo do chuveiro Faz a posição da rã, a rã, a rã, a rã, a rã Ela gruda na parede Faz a posição da rã, a rã, a rã, a rã, a rã Todo mundo vai dançando É na posição da rã, a rã, a rã, a rã, a rã, a rã Forró balançado Forró que é moral Forró balançado O som que balança, galera Balançado tá chegando Essa galera é bam, bam, bam Quero ver as novinhas Na posição da rã Balançado tá tocando Essa galera é bam, bam, bam Quero ver as novinhas Na posição da rã Todo dia, toda hora Vive ligando pra mim Amor, eu quero Eu hoje estou afim Venha fazer a posição Não diga que eu sou ruim Fazer a noite toda Se depender de mim Balançado tá tocando Venha sentir a tensão Quero ver vocês fazendo A nova posição As novinhas Estou sabendo O comentário é geral Forró balançado Forró que é moral Quando ela tá no carro Só que é posição da rã, a rã, a rã, a rã, a rã, a rã E debaixo do chuveiro Faz a posição da rã, a rã, a rã, a rã, a rã Ela gruda na parede Faz a posição da rã, a rã, a rã, a rã, a rã, a rã Todo mundo vai dançando É na posição da rã, a rã, a rã, a rã, a rã, a rã Quando ela tá no carro Só que é posição da rã, a rã, a rã, a rã, a rã Ela gruda na parede Faz a posição da rã, a rã, a rã, a rã, a rã E debaixo do chuveiro Faz a posição da rã, a rã, a rã, a rã, a rã Todo mundo balançando É na posição da Ram, a Ram, a Ram, a Ram, a Ram, a Ram Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga Um aviso celular e um pince na barriga Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga Um aviso celular e um pince na barriga Atenção minha gente, chegou o kit rapariga É um aviso, um celular e um pince na barriga Vamos embora, eita forró balançado Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga Um aviso celular e um pince na barriga Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga Um aviso celular e um pince na barriga Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga Olha o kit rapariga, um aviso celular e um pince na barriga Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga Um aviso celular e um pince na barriga Ela era toda sensa, não ficava com ninguém Depois do kit rapariga, já pegou, foi mais de cem Ela era toda sensa, não ficava Depois do kit rapariga, já pegou, foi mais de cem Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga É um abismo celular e um pinço na barriga Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga É um abismo celular e um pinço na barriga De domingo a domingo, ela só anda na zoeira Com seu kit rapariga, ela ataca até na feira De domingo a domingo, ela só anda na zoeira Com seu kit rapariga, ela ataca até na feira Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga É um abismo celular e um pinço na barriga Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga É um abismo celular e um pinço na barriga Fofó balançado, o som que balança galera Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga Um apis, um celular e um pince na barriga Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga Um apis, um celular e um pince na barriga Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga Um apis, um celular e um pince na barriga Olha o kit rapariga, olha o kit rapariga Um apis, um celular e um pince na barriga Ela era toda sonça, não ficava com ninguém Depois do kit rapariga, já pegou, foi mais de 100 Ela era toda sonça, não ficava com ninguém Depois do kit rapariga, já pegou, foi mais de 100 De domingo a domingo, ela só anda na zoeira com seu kit rapariga Ela ataca até na feira, de domingo a domingo Ela só anda na zoeira com seu kit rapariga Ela tá com a tenda firó, olha o kit raparigão Um abismo celular e um pince na barriga Aprendeu? Esse é um novo sucesso, hein? É forró balançado ao vivo! E essa é pras minhas gatinhas apaixonadas! Vamos apaixonar! É forró balançado! 100% romântico! Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Mas só sei que faz bem e confesso que no fundo duvidei Tive medo, um segredo, guardei os sentimentos e me sufoquei Mas agora é a hora de gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado E que se dane o mundo, eu só quero você Eu só quero você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Mas só sei que faz bem e confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, um segredo, guardei os sentimentos e me sufoquei Mas agora é a hora de gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado E que se dane o mundo, eu só quero você Que eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Porque vão dizer, amar não é pecado e se eu tiver errado E que se dane o mundo, eu só quero você Que eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando Pro que vão te ser, amar não é pecado E se eu te ver errado, e que se dane o mundo Eu só quero você, eu só quero você Eita guitarra apaixonada É pra machucar o coração Deixa embora balançado Eita pressão E essa é daquelas que dá vontade de tomar até uma cachaça Vamos embora, forró balançado Quando você foi embora, eu disse a você Esse cara só vai te fazer sofrer Isso é verdade, escuta o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a rei pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar ação E descobri que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter trançado E aí não realiza sua fantasia E essa guitarra mais apaixonada do Brasil Quando você foi embora, eu disse a você Esse cara só vai te fazer sofrer Isso é verdade, escuta o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dá um amor que ele não te deu Aí quando me amar de novo você vai lembrar Que quando me deixou de pedir pra ficar Porque quem satisfaz do seu amor sou eu E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dá um amor que ele não te deu Aí quando me amar de novo você vai lembrar Que quando me deixou de pedir pra ficar Porque quem satisfaz do seu amor sou eu Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Que ele não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter dançado E aí não realiza sua fantasia Oh, coixão! Forró balançado! Vamos lá! É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você, fui de um viagem no tempo Me submetendo a você Meu mundo gira em preto e branco e colorido Sem você, saio do presente pro passado E no futuro eu tô perdido Por você eu furo, jeito de viver Vou ouvir vinil em vez de ouvir CD Por você eu deixo uma vandalação Faço serenata, voz e violão Pega essa cidade pra morar no tempo Faço PNP, essa tropa até de são Por você cancelo a reunião E o meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e vinho Espera que eu tô chegando, tô levando Seja o tempo que foi, eu só quero esse amor É, agora separar a gente o tempo é incapaz Por você É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você, fui de um viagem no tempo Me submetendo A você, meu mundo gira em preto e branco E colorido Sem você, saio do presente pro passado E no futuro eu tô perdido Por você eu furo, jeito de viver Vou ouvir vinil em vez de ouvir CD Por você eu deixo uma vandalação Faço serenata, voz e violão Pega essa cidade pra morar no campo Faço penitência, troca até de santo Por você cancelo a reunião E o meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e vinho Espera que eu tô chegando, tô levando Seja o tempo que foi, eu só quero esse amor Mas espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e vinho Espera que eu tô chegando, tô levando Seja o tempo que foi, eu só quero esse amor É, agora separa a gente O tempo é incapaz Por você E essa é só com as minhas delícias Forró balançado O forró que balança, galera Show! Isso é forró balançado O forró que balança, galera Eu tô querendo levar um papo sério com você Eu tô querendo falar do meu coração Te imaginei como as estrelas do céu Como a lua brilhando no mar Teu sorriso me faz bem Eu só quero te amar Nada vai mudar a minha forma de pensar Meu amor, meu amor, meu amor Nada vai mudar a minha forma de pensar Beija-flor, beija-flor, beija-flor Nada vai mudar a minha forma de pensar Meu amor, meu amor, meu amor Nada vai mudar a minha forma de pensar Beija-flor, beija-flor Amor, nunca vai embora Amor, nunca vai embora O meu coração chora, só de pensar em te perder Amor, nunca vai embora Amor, nunca vai embora O meu coração chora, só de pensar em te perder E esse é o forró, que balança galera Telefone para shows, 913-0596 É show! Fofo, balançado O som que balança galera Eu tô querendo levar um papo sério com você Eu tô querendo falar com o meu coração Te imaginei como as estrelas no céu Como a lua brilhando no mar Teu sorriso não faz bem, eu só quero te amar E nada vai mudar a minha forma de pensar Meu amor, meu amor, meu amor Nada vai mudar a minha forma de pensar Beija flor, beija flor, beija flor Nada vai mudar a minha forma de pensar Meu amor, meu amor, meu amor Nada vai mudar a minha forma de pensar Beija flor, beija flor Amor, nunca vai embora, amor, nunca vai embora O meu coração chora, só de pensar em te perder Amor, nunca vai embora, amor, nunca vai embora O meu coração chora, só de pensar em te perder Forró balançado, é pra se apaixonar O forró que balança, galera Eita, forró balançado, o forró que balança, galera Vamos dançar, show! Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, zoou, feriu meu coração Você já sabe que um dia você iria de mim Vai chorar amagamento, pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, ostosa mulherão Rasgar dinheiro, tem gelo, vem tudo o coração Tá se achando bacana, ostosa mulherão Ficou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão Porra, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, amor, você sabe Magulha, você já sabe que um dia Você tem que iria de mim Para chorar amagamento, pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, ostosa mulherão Rasgar dinheiro, tem gelo, vem tudo o coração Tá se achando bacana, ostosa mulherão Ficou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, ostosa mulherão Rasgar dinheiro, tem gelo, vem tudo o coração Tá se achando bacana, ostosa mulherão Ficou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão Eita, negócio bom O cabeçado e coladinho Fofô, balançado O som que balança, galera Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe que um dia você tem o dia Me pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz, tá se achando bacana Mas faz o mulher não rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana Mas faz o mulher não pitação Tô sabendo, vai correr pro meu portão Correndo, se foi, viajou pra não voltar Você tirou, amou, se sabe, magou Você já sabe que um dia você tem o dia Me pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz, tá se achando bacana Mas faz o mulher não rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana Mas faz o mulher não pitação Tô sabendo, vai correr pro meu portão Tá se achando bacana Mas faz o mulher não rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana Gostosa mulher não pita saudade Tô sabendo, vai correr pro meu portão E é isso aí Quando bate a saudade ela sempre volta Show! Vai começar o forrozão Vai começar o forrozão Todo mundo tá noção Tá subindo poeira Se você não aprendeu Agora eu vou te ensinar Pra nova dança Vamos ver o que vai dar É forró balançado ao vivo Forró balançado O som que balança, galera Vai começar o forrozão Vai começar o forrozão Todo mundo tá noção Tá subindo poeira Se você não aprendeu Agora eu vou te ensinar Pra nova dança Vamos ver o que vai dar Vai começar o forrozão Vai começar o forrozão Todo mundo tá noção Tá subindo poeira Se você não aprendeu Agora eu vou te ensinar Uma nova dança Vamos ver o que vai dar Bota a mão na cabeça Mexa, mexa Mexa, mexa Mexa, mexa Agora mexa o bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bota a mão na cabeça Mexa, mexa Mexa, mexa Mexa, mexa Agora mexa o bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Alô William Alisson, aquele abraço, vamos embora Vai começar o forrazão, vai começar o forrazão Todo mundo tá dançando, tá subindo o poeirão Se você não aprendeu, agora eu vou te ensinar Com a nova dança, vamos ver no que vai dar Vai começar o forrazão, vai começar o forrazão Todo mundo tá dançando, tá subindo o poeirão Se você não aprendeu, agora eu vou te ensinar Com a nova dança, vamos ver no que vai dar Bota a mão na cabeça Mexa, 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 mexa Agora mexa o bumbum, 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 bumbum Bota a mão na cabeça Mexa, 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 mexa Agora mexa o bumbum, 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 bumbum A galera que gosta de dançar forró chegou Trazendo alegria, muita paz e amor Então pega a gatinha e venha logo pra cá Se ligue na dança que eu vou te ensinar Bota a mão na cabeça, mexa, 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 mexa Agora mexa o bumbum, bumbum 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 bumb Vamos embora então Que a festa tá ficando legal, hein? Arró! Música Que tu legal e a geral Tu de boa aqui as transruin Dieu Da maneira eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Esse é o som que contagia abalançado o meu irmão Tu legal e a geral Tu de boa aqui as transruin Dieu Da maneira eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Esse é o som que contagia abalançado o meu irmão E to no meio da galera A mulherada me espera Tomo um uísque de montão, só não pode ficar bebada, não cair no chão E tô no meio da galera, a mulherada me espera Tomo um uísque de montão, só não pode ficar bebada, não cair no chão Fofô, balançado, pulsão e balança galera Tô legal e a geral, tô de boa que as tuas swingueiras da maneira eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão, isso é só que contagia balançado meu irmão Tô legal e a geral, tô de boa que as tuas swingueiras da maneira eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão, isso é só que contagia balançado meu irmão E tô no meio da galera A mulherada me espera Toma um uísque de montão Só não pode ficar bebo para não cair no chão E tô no meio da galera A mulherada me espera Toma um uísque de montão Só não pode ficar bebo para não cair no chão E tô no meio da galera A mulherada me espera Toma um uísque de montão Só não pode ficar bem para não cair no chão Eita, sumponado gostoso, hein? Segura o forró balançado O forró que balança, galera Show! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E essa é só para as minhas delícias! Forró balançado O som que balança, galera Sábado no forró Balançado começou a tocar E passou uma menina tão linda Dei coragem e comecei a falar Sábado no forró Balançado começou a tocar E passou a menina tão linda Dei coragem e comecei a falar assim Eu disse nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata de amor Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Oi! E essa é pra dançar bem agarradinha, só pras minhas gostosas Sábado no forró Balançado começou a tocar E passou a menina tão linda Dei coragem e comecei a falar Eu disse Sábado no forró Balançado começou a tocar E passou a menina tão linda Dei coragem e comecei a falar assim Eu disse nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, 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 se eu te pego Eu disse nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, delícia Assim você me mata de amor Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ah, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ah, se eu punha a mão nessa gatinha Ela vai se ver comigo Ô, negócio bom É balançado O porró Que balança, galera Vamos lá Show Mais que som é esse que ninguém fica parado, forró balançado, forró balançado A festa que tá boa tem mulher pra todo lado, forró balançado, forró balançado E mais que som é esse que ninguém fica parado, forró balançado, forró balançado A festa que tá boa tem mulher pra todo lado, forró balançado, forró balançado Pode balançar Forró balançado O som que balança galera Nosso som é envolvente, cita só o pancadão, forró balançado arrastando a multidão Os ailton nos teclados faz a galera dançar, todo mundo vai dançando, vai pra lá e vai pra cá Nosso som é envolvente, cita só o pancadão, forró balançado balançando a multidão Os ailton nos teclados faz a galera dançar, todo mundo balançando, vai pra lá e vai pra cá Pode balançar E o telefone para shows é 913 0596 Liga aí Nosso som é diferente, cita só o batidão, forró balançado balançando a multidão Bruno na guitarra, toca aí que eu quero ver Mulherada rebolando, dando em cima de você Nosso som é diferente, cita só o pancadão, forró balançado balançando o povão Bruno na guitarra, toca aí que eu quero ver Mulherada rebolando, dando em cima de você Nego bala da Bahia que comanda a percussão E as nossas bailarinas vão descendo até o chão Elas são maravilhosas, são gostosas pra valer Carlinhos, bala e ailton vai cantando pra você Nego bala da Bahia que comanda a percussão E as nossas bailarinas vão descendo até o chão Elas são maravilhosas, são gostosas pra valer Carlinhos, bala e ailton vai cantando pra você Mas que som é esse que ninguém fica parado Cê forró balançado, cê forró balançado Na festa que tá boa tem mulher pra todo lado Cê forró balançado, cê forró balançado Mas que som é esse que ninguém fica parado Cê forró balançado, cê forró balançado Na festa que tá boa tem mulher pra todo lado Cê forró balançado, cê forró balançado Mas que são a esse que ninguém fica parado Cê forró balançado, cê forró balançado Ves pra que tá boa, tem mulher pra todo lado Forró balançado, cê forró balançado O forró que balança, galera! Tá estressada? Maracujina Com dor de cabeça, toma na vagina Tá estressada? Maracujina Com dor de cabeça Olha que toma na vagina Essa é só faz mulher estressada, hein? É só procurar o doutor balançado A minha namorada só vive me zoando Tá escuro, que ela gosta, ela só anda reclamando Quero fazer amor e ela nunca tá querendo Só de estar estressada e a cabeça tá doando A minha namorada só vive me zoando Tá escuro, que ela gosta, ela só anda reclamando Quero fazer amor e ela nunca tá querendo Só de estar estressada e a cabeça tá doando E fiquei preocupado, levei ela pro doutor E veja o remédio que o doutor lhe receitou Fiquei preocupado, levei ela pro doutor E veja o remédio que o doutor lhe receitou Tá estressada? Maracujina, com dor de cabeça Toma na vagina Tá estressada? Maracujina, com dor de cabeça Olha que toma na vagina E toma na vagina E toma na vagina E toma na vagina pra curar essa menina E só na vagina Só na vagina Só na vagina pra curar essa menina Ela não quer adipirona, ela só quer na vagina E toma na vagina pra curar essa menina E só na vagina Só na vagina Só na vagina pra curar essa menina E esse remédio eu vou falar pra você, hein? Resolve mesmo! Forró balançado O som que balança, galera! E a minha namorada só vive me zoando Taz tudo que ela gosta dela só anda reclamando Quero fazer amor e ela nunca tá querendo Só de estar estressada e a cabeça tá doendo A minha namorada só vive me zoando Taz tudo que ela gosta dela só anda reclamando Taz tudo que ela gosta dela só anda reclamando Quero fazer amor e ela nunca tá querendo Só de estar estressada e a cabeça tá doendo E fiquei preocupada, levei ela pro doutor E veja o remédio que o doutor lhe receitou E fiquei preocupada, levei ela pro doutor E veja o remédio que o doutor lhe receitou Tá estressada, baracujina Com dor de cabeça, toma na vagina Tá estressada, baracujina Com dor de cabeça Olha que toma na vagina E toma na vagina E toma na vagina E toma na vagina Pra curar essa menina Só na vagina Só na vagina Só na vagina Pra curar essa menina Ela não quer de pirona Ela só quer uma vagina Toma na vagina Pra curar essa menina E só na vagina Só na vagina Só na vagina Pra curar essa menina Show! Olha a balança Balança, balança Ô, trem bom Eu misturei a pisadinha E a tarraxinha Ô, tá bombando tudo Olha, tá cheio de gatinha Eu misturei a pisadinha E a tarraxinha Ô, tá bombando tudo Olha, tá cheio de gatinha Fofô, ô, balançado O som Que balança, galera Eu misturei a pisadinha E a tarraxinha Ô, tá bombando tudo Olha, tá cheio de gatinha Eu misturei a pisadinha E a tarraxinha Ô, tá bombando tudo Olha, tá cheio de gatinha Eu misturei a pisadinha E a tarraxinha Ô, tá bombando tudo Olha, tá cheio de gatinha Eu misturei a pisadinha E a tarraxinha Ô, tá bombando tudo Olha, tá cheio de gatinha Balança pra lá Balança pra cá Vem desse balançado agora o bicho vai pegar Balança pra lá, balança pra cá Vem desse balançado agora o bicho vai pegar Todo mundo arrochando na onda da tarraxinha Mão na cabeça, tapinha na budinha Mulherada swingando na onda da tarraxinha Mão na cabeça, tapinha na budinha Rapaziada balançando na onda da tarraxinha Mão na cabeça, tapinha na budinha Todo mundo swingando na onda da tarraxinha Mão na cabeça, tapinha na budinha Eu misturei a pisadinha e a tarraxinha Balança pra lá, balança pra cá Vem nesse balançado agora o bicho vai pegar Todo mundo swingando na onda da tarraxinha Mão na cabeça, tapinha na bundinha A mulherada balançando na onda da tarraxinha Mão na cabeça, tapinha na bundinha Todo mundo balançando na onda da tarraxinha Mão na cabeça, tapinha na bundinha Rapaziada swingando na onda da tarraxinha Mão na cabeça, tapinha na bundinha Obrigado.